Aleluia 3 vezes ao dia, orava Daniel Deus ouvindo os céus, deu ordem ao seu anjo Desce Gabriel 3 vezes ao dia, orava Daniel Deus ouvindo os céus, deu ordem ao seu anjo Desce Miguel Desceu Gabriel Desceu Miguel Tudo por causa da oração de Daniel Mas desceu Gabriel Desceu Miguel Tudo por causa da oração de Daniel Daniel orou, Deus mandou Gabriel Daniel orou, Deus mandou Miguel Daniel orou, houve uma peleja lá no céu Tudo por causa da oração de Daniel Daniel orou, Deus mandou Gabriel Daniel orou, Deus mandou Miguel Daniel orou, houve uma peleja lá no céu Tudo por causa da oração de Daniel E se você orou, Deus mandou Gabriel Se você orou, Deus mandou Miguel E se você orou, Deus mandou Miguel E se você orou, destravou batalha lá no céu Tudo por causa da oração de Daniel Se você orou, Deus mandou Gabriel Se você orou, Deus mandou Miguel Se você orou, Deus mandou Miguel Se você orou, destravou batalha lá no céu Tudo por causa da oração de Daniel Daniel orou, Deus mandou Gabriel Daniel orou, Deus mandou Gabriel Daniel orou, meu Deus mandou Miguel Daniel orou, houve uma peleja lá no céu Tudo por causa da oração de Daniel Daniel orou, aleluia Daniel orou, meu Deus mandou Miguel Daniel orou, meu Deus mandou Miguel Houve uma peleja lá no céu Tudo por causa da oração de Daniel E se você orou, Deus mandou Gabriel Se você orou, Deus mandou Miguel E se você orou, destravou batalha lá no céu Tudo por causa da oração desse fiel Daniel orou, Deus mandou Gabriel Se você orou, Deus mandou Miguel Se você orou, destravou batalha lá no céu Tudo por causa da oração desse fiel Daniel orou, Deus mandou Gabriel Daniel orou, meu Deus mandou Miguel Daniel orou, houve uma peleja lá no céu Tudo por causa da oração de Daniel Daniel orou e Deus mandou Gabriel Daniel orou, Deus mandou Gabriel Meu Deus mandou Miguel O meu Deus mandou Miguel Houve uma peleja lá no céu Tudo por causa da oração desse fiel Tudo por causa da oração desse fiel Tudo por causa da oração desse fiel Glória, aleluia Tudo por causa da oração desse fiel